Os vídeos RTP Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre o conselho da Zambuja. A Zambuja, que ideia vira a Zambuja? Bom, devo dizer que a Zambuja tem imensas coisas que ver. Bem, sei que a Zambuja está hoje um bocadinho à margem dos grandes roteiros turísticos do Lisboeta ao Domingo, e é pena que esteja. E também é verdade que a Zambuja não faz muito por se meter no caminho dos Lisboetas, porque a Zambuja tem imensas coisas para mostrar. Estão a ver aqui diante de mim, isto parece um rio, não é rio nenhum, é a Vala Real da Zambuja. Uma Vala Real mandada a fazer, parece que isto já é antigo, é um trabalho muito antigo, parece que já o rei Dom João V fez aqui trabalhos, depois o Marquês de Pombal tentou fazer disto uma grande estrada comercial, entretanto, e eu não sei quem, porque realmente não se sabe ao certo quem, neste sítio que é lindíssimo, isto parece um bocado de cintra, um bocado de paraíso. Mandaram fazer um palácio. Um palácio, o palácio serviu de estação de vapores, serviu de estação de passageiros. Quando o Almeida Garrete escreveu as viagens na minha terra, veio aqui a esta gare, que era o palácio, e foi aqui que ele tomou a diligência para Santarém. Bom, depois mais tarde o canal deixou de servir, passou a haver estradas, e foi um palácio de caça do rei Dom Carlos, do príncipe real Dom Luís Filipe, que adoravam isto, e vinham para aqui, passavam aqui dias, isto tinha muita caça. Acabou a monarquia, acabou a caça, acabou o rei, acabou o príncipe real Dom Luís Filipe, e dá cem anos para cá. Ninguém faz nada por isto. Hoje, o palácio real é uma lúgubre ruína. Um lugar que foi durante séculos considerado um paraíso turístico. Vejam, agora, na era do turismo, o estado a que ele chegou. Eu posso dizer, pois é, pois isto foi no liberalismo, foi um senhor, comprou, nunca mais... Não é verdade. Aquilo que estão a ver pertence ao estado. A única responsabilidade de toda aquela miséria degradante é do estado. Há projetos, projetos da Câmara, a Câmara faz o que pode, faz o que pode, mas isto é uma Câmara pobre aqui, é um conselho rural, para conseguir reabilitar o palácio, fazer aqui um sítio onde as pessoas gostem de vir, para o turismo do futuro, o estado parece que não está disposto a fazer coisa nenhuma. Isto também impressiona-me. Porque toda a gente sabe que o petróleo do século XXI vai ser o turismo. Com que direito é que se deixa ao abandono um lugar como este? O que é que se deixa ao lado? Bom, e depois da válvula, a vila. Esta vila da Zambuja é antiga. O documento mais antigo que eu conheço é do ano de 1200. Como estamos em 2000, está agora a fazer 800 anos que o rei Dom Sancho, Sancho I, naturalmente, entregou a vila a uns cavaleiros da Flandres que tinham vindo a Portugal. Aqueles cavaleiros das cruzadas que passaram por aí e ele deu-lhes esta terra com a obrigação, naturalmente, de a defender e de a povoar. Uns anos depois, há um foral a dar aveiras de cima, depois aveiras de baixo, depois algo entre. Quer dizer, esta terra aqui, ao pé do Tejo, que é claro, era terra de fronteira, com os mouros a dois espaços, os reis tentavam entregá-la a cavaleiros, guerreiros profissionais que a pudessem defender dos mouros. E isso é o que a gente sabe da Zambuja. Também sabe que o nome a Zambuja vem do Zambujo. O Zambujo é uma árvore bravia na qual se faz o enxerto do ramo da oliveira. Uma grande parte dos mais antigos olivais portugueses são enxertados em Zambujais. É engraçado ver hoje os emblemas, as armas municipais da vila. Estão ali no Pelourinho. Estão ali no Pelourinho. Veem, lá está um Zambujeiro. Um Zambujeiro afrutado. Quer dizer, um Zambujeiro que já está a dar a baga da azeitona, já foi enxertado. E, aos lados, duas flores de lis. É uma alusão à França, provavelmente ao facto de os cavaleiros flamengos, que aqui foram os primeiros senhores da terra. Ainda está aqui no Pelourinho, que já não é do tempo deles, claro, isto é um Pelourinho manuelino, porque no tempo do Manuel, e agora estamos na passagem do século XV para o século XVI, a vila cresceu muito, cresceu muito, cresceu muito porque havia paz, havia segurança, os lavradores estavam seguros nos seus casais, já eram donos das terras, tinha estado essa grande transformação social, e as aldeias cresciam a olhos vistos. Cresciam tanto que é no tempo de Dom Manuel que mandam fazer uma grande igreja matriz. É um edifício, aparentemente, até grande demais para a povoação. Todo o interior está forrado de uma rica azulejaria do século XVII. É um dos templos mais notáveis da Extremadura. E quem entrar, pense naqueles azulejos, ainda há pouco tempo que contei a história do azulejo. Bom, de então para cá, isto manteve o seu ritmo de crescimento até ao comboio. O comboio do século XIX chega ao comboio, as pessoas podem vir mais depressa. E agora é que a Zambuja começa a dar o seu grande salto em frente. Diz-se que vão ir fazer perto o aeroporto, Lisboa fica a 45 quilómetros, muita gente já está a arranjar casa para viver aqui, porque realmente esta terra tem um encanto. Esta sim, esta é que é a quinta, com porta para o chiado. Tudo aqui ainda é rústico, campesino. Tem ainda uma pureza, uma autenticidade, que talvez sejam únicas já na Extremadura. Estou-lhes a falar na praça principal da Zambuja. À minha volta, as casas parecem numa paz do século XVIII, com as suas fachadas brancas, as suas grados. Realmente, eu acho que sim, que esta a Zambuja é um encanto. Bom, mas é preciso, além da Zambuja, dar uma volta pelo Conselho. E dos temas de que lhes falei, E aí, falta ainda uma referência ao Pinhal da Zambuja. Toda a gente já ouviu falar no Pinhal da Zambuja. Pinhal da Zambuja é um sítio de ladrões, onde o viajante vai desprevenido no seu caminho, e assaltam uns ladrões de estrada malvados, como as grandes pistolas, e a frase era sempre a mesma, a bolsa ou a vida. Claro, a pessoa tirava a bolsa e lá salvava a vida, quando salvava. Deve-vos dizer que isto tem um fundo de verdade. Eu estou-lhes a falar agora, aqui num Pinhal do Estado, é uma mata nacional das virtudes, e era aqui que se situava o antigo Pinhal da Zambuja. As pessoas que iam de viagem de Lisboa para Santarém tinham que passar por aqui. E houve uma época, penso que isso é depois da paz que põe de termo às guerras entre liberais e absolutistas. Como sabem, nesses anos terríveis da guerra, toda a gente estava no exército. Quando se faz a paz, em 1834, toda a gente é desmobilizada. Só que não há empregos, não há empregos para ninguém. Toda a gente fica, pronto, largou as correias da tropa, depois as armas e agora? Agora, olha, e houve muita gente que procurou esta vida. Alguns ficaram célebres, eu já lhes contei aí a história do Zé do Telhado, outros eram vulgares ladrões de estradas de quem ninguém sabe o nome. E andavam por aqui, estavam por aqui, quando ouviam ao longe a diligência com os seus guisos, saltavam à estrada, punham-se em frente, a bolsa ou a vida? Isso acabou há muito tempo. Hoje pode-se vir à Zambuja, ninguém lhe pede nem a bolsa nem a vida. Mas a frase continuou. Bom, é claro, o Antigo Código distinguia ladrões, ladrão é uma coisa. O ladrão era o sujeito que vinha acompanhado de violência, lá com os tais postulões. Bom, depois havia o furto. O furto era muito mais delicado. O furto era meter a mão no bolso, e a pessoa dá por isso, tirar a carteira. Bom, depois havia a burla. A burla era um artifício fraudulente. A gente arranjava uma... Inventava uma empresa, que não existia. Uma empresa que podia ser muita coisa, podia ser um negócio, uns seguros, uma escola, sei lá o quê. E as pessoas punham-lhe o seu dinheiro e depois ficavam sem ele, claro. Reparem como isto continua a ser verdade. Depois havia o abuso de confiança. A pessoa confiava no outro, entregava-lhe o seu dinheiro, epá, tais-lhe que eu vou dar dinheiro. Olha, aquele dinheiro que eu te emprestei, tu não me emprestaste dinheiro nenhum. Isto era abuso de confiança. Hoje não há nada disso. Hoje há apropriação ilícita. Mas há cada vez mais. Cada vez mais. Eu falei na Vala da Zambuja, no Pinhal da Zambuja, na Vila da Zambuja, mas não falei numa coisa importante. A Praia da Zambuja. Porque a Zambuja tem praia. É claro, é uma praia fluvial. Isto é um recanto do Rio Tejo. E chamavam-lhe até aqui há uma dúzia de anos a Praia dos Tesos. Teso é uma expressão curiosa que quer dizer, em português, não ter dinheiro. Eu não percebo bem porque é que se chamam de teso a quem não tem dinheiro. Porque a experiência mostra ao contrário. Quem se mostra mais teso é quem tem mais dinheiro. Em todo caso, a linguagem popular consagrou a expressão. Teso é quem não tem dinheiro. O meu telespectador está em frente da antiga Praia dos Tesos. Agora já não é. Porque agora vêm aqui milhares e milhares de pessoas. É um lugar realmente de um encanto prodigioso. Mas o conselho da Zambuja é muito rico de aspectos que merecem atenção. Por exemplo, a comida. Reparem naquele prato. Aquilo é fundamentalmente uma fatia de pão torrada. Chamam aquilo o torricado. Torricado é um pão, já há muitos dias, um pão duro. Duro que o trabalhador do campo trazia no saco. E como estava duro demais, era torricado, quer dizer, passado sobre umas brasas. Rigado depois com azeite, com alho e comido aos quadrados. Era o único alimento do trabalhador durante muitos dias de trabalho. Hoje é um petisco. Um petisco que se serve aqui em qualquer restaurante. E devo-lhes dizer que na Zambuja há meia dúzia de magníficos restaurantes. Magníficos restaurantes que têm magníficos vinhos. Essa é outra coisa importante. Aqui na Zambuja, eu estou-lhes agora a falar numa adega. Adega inscrita na Rota do Vinho do Ribatejo. A Rota do Vinho do Ribatejo é uma organização onde se fazem provas de vinhos e que apresentam sempre vinhos de grande qualidade. Neste caso, esta adega é a da Quinta do Val de Fornos. O Val de Fornos é curioso porque os fornos deram nome ao lugar onde veio a nascer a Quinta. Provavelmente os fornos onde se fez a cal que ajudou a construir quer a própria Zambuja, quer Santarém. Os fornos eram aqui. Bom, e aqui eu vim encontrar um vinho, este. E está aqui, como vêem, um retrato do Cristóvão Colombo. Aqui atrás tem um atestado de um ilustre historiador português a garantir a verosimilhança da história. Realmente Colombo veio aqui muito perto, chamado pelo Dom João II e com forte probabilidade provou deste vinho. A razão porque eu acho graça a isto é que eu, aqui há uns anos, numa ida ao Novo Mundo, passei pelas Canárias. Estive na ilha de Gomera, onde também vendiam garrafas não de vinho, mas de água. Eram garrafas brancas, cheias de água. E o Roto também tinha um Colombo e tinha estes dizeres em espanhol. Desta água bebeu Colombo e cada garrafa de água custava, na cada altura, eram 10 dólares. Portanto, hoje seria o equivalente a dois contos. Esta garrafa de vinho custa menos do que isso. Isto também é curioso. Nós vendemos um bom vinho ligado ao Colombo por um preço inferior àquilo pelo qual os espanhóis nos vendem uma péssima água. O Conselho é muito rico de pontos históricos. Situa-se aqui, em parte, em colinas e, em parte, numa baixa de terras muito férteis, mas que são muito alagadas pelas águas do Tejo. Isto criou uma situação de certo modo dramática, que é a alma da terra. Terras ricas, que, portanto, devem ser exploradas, mas terras pouco sadias. Terras alegadiças, onde há febres palustres e onde os homens trabalham muito, mas vivem pouco. É isso que explica que, ainda hoje, as povoações não sejam grandes aglomerações urbanas. Estou-lhes a falar numa terra que é bem típica disso, em Vila Nova da Rainha. É muito antiga. Tão antiga que ninguém sabe qual era a rainha. Já no tempo do rei Dom Fernando, no século XIV, isto se chamava Vila Nova da Rainha. E já não sabiam de que rainha se tratava. É muito interessante a igreja de Santa Marta, porque tem dentro um conjunto de azulejos sobre a vida de Santa Marta. Só esse conjunto é, por si, um monumento. Bom, além disso, passaram-se muitas coisas. O rei vinha muitas vezes aqui. Olhem, foi, por exemplo, aqui, e o rei Dom Fernando mandou chamar o jovem Dom Nuno Álvares Pereira, que era um rapazinho de 16 anos, e o casou com uma viúva rica, a Dona Leonora Alvim. Isso é importante, porque, como sabem, depois é a menina que resulta desse casamento, que vem a casar com o filho de Dom João I e origina a importante casa de Bragança. Um outro monumento extremamente importante do Conselho da Zambuja é este castro fortificado de Vila Nova de São Pedro. É claro, Vila Nova de São Pedro é o nome que se lhe dá agora. Isto era uma fortaleza de há cerca de 5 mil anos. A cronologia anda entre 2.500 a.C. e 3.000 a.C. Fortificou-se aqui o núcleo, certamente, de estrangeiros. Isto tiveram que fazer três círculos de muralhas que, há 70 anos, estavam praticamente todas de pé. Eu já uma vez lhes mostrei isto, já num outro programa. E hoje volto cá porque há qualquer coisa de novo. Há aquele buraco. Quem será que fez aquele buraco? Acham que aquilo é um formigueiro? Não, que as formigas são mais pequeninas. Acham que aquilo foi toupeira? Também não foi toupeira. Também, assim em jogo, não é toca de coelho. Nem de lebre. Nem de gato bravo. Aquilo é coisa de gente. E coisa de há pouco tempo. Isto, pelos vestígios, não tem um mês. Isto é obra de caçadores de tesouros. Porque, realmente, isto era o lugar de uma grande importância. Isto é tão importante como isto. Isto documenta as relações entre povos da área do Mediterrâneo e povos da área do Atlântico no terceiro milénio a.C. Isto, infelizmente, não tem guarda. Apareceu aqui muita coisa preciosa e, portanto, os caçadores de tesouros continuam a vir pela calada da noite a fazer buracos destes. É claro, não sei o que é que eles acharam, mas entre os materiais que vieram para fora veio isto. Isto parece-me que é realmente um triturador. A pedra está afeiçoada deste lado, não está daqui. Era para esmagar a bolota e fazer a farinha. Isto para eles não era um tesouro, por isso a deixaram ficar aí. Mas eu sei lá o que encontraram. O que eu sei, com certeza, é que se continua este abandono daqui a meia dúzia de anos. Era uma vez o tal Castro da Vila Nova de São Pedro. Aquele caso de Vila Nova de São Pedro é um exemplo flagrante de falta de força do Estado para resolver um problema urgente. Há 40 ou 50 anos que aquilo está assim. A poucos quilómetros fica a freguesia de Manico do Intendente, que é um exemplo exatamente do contrário, de excesso de força do Estado. Isto não se chamava Manico do Intendente, não há nada que se chame Manico do Intendente. Isto era uma aldeola pequenina, chamado Alcoentrinho. Alcoentrinho. Bom, mas havia em Lisboa uma personalidade muito forte, chamava-se Diogo Inácio de Pina Manico, que era um bocado chefe da polícia, era diretor-geral de alfândegas, era administrador de algumas das companhias do Marquês de Pombal, era um homem com um imenso poder. E, sobretudo, é um homem que não conhecia limite nenhum ao poder que exercia. É uma mistura de homem grande e pequeno, porque ele, por um lado, é um homem que cria a Casa Pia, e a Casa Pia é uma instituição extremamente inteligente. Esse homem percebeu que as nações se constroem nos estaleiros das escolas. Por outro lado, olhem, por outro lado, proibia sapatos em bico, porque dizia que isso era calçado dos republicanos. Por outro lado, mandava prender os franceses, traziam ideias novas. Ele acreditava que podia impedir, assim com as suas mãos, a entrada das ideias da Revolução Francesa em Portugal. Bom, há um lado positivo. Era um homem corajoso e foi o único português que ousou abertamente dizer não ao Napoleão. Havia aqui um embaixador francês, também era um homem ilustre, o general Lannes, um dos grandes heróis das guerras napoleónicas. Mas o Lannes era um embaixador corrupto, e queria fazer contrabando a coberto das suas honras de embaixador. Pina Manique, diretor da Alphanda, que disse, o senhor não faz contrabando. Mandou apanhar o contrabando, é claro, o embaixador exigiu do rei, demite a este homem, demite a este homem que está a atravessar o meu caminho. E vai lá o rei, não era rei, era o príncipe regente de Dom João. O príncipe regente não demitiu. O embaixador foi-se embora, foi fazer queixar o Napoleão, e aí é o próprio Napoleão que escreve ao príncipe regente, o melhor, o melhor é mandar esse homem embora. E o príncipe regente fez-lhe a vontade, demitiu o intendente-geral da polícia, Pina Manique. É nessa altura que ele, desgustoso, amargurado, está a fazer aqui as obras do que seria o grande palácio para o imortalizar, e ainda mandou fazer lá em cima, viram aqueles sinais, são exatamente iguais aos do terreiro do passo. Aquilo talvez quereira dizer, grande homem, era o marquês de Pombal. Se o marquês de Pombal governasse, não me demitia por exigência, agora de um poder estrangeiro, não sei, mas é possível. Seja como for, em 1805, estavam as obras a meio quando ele morreu. É essa história que nos recorda o atual lugar de Manique do intendente, lugar carregado de história, de ambição e de ruína. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto